Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco com o Tiago Lima, aprovado em quinto lugar no concurso da Controladoria Geral da União para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle na área de Auditoria e Fiscalização do Estado de Roraima. Oi, Tiago, bem-vindo ao Estratégia. Parabéns aí por essa conquista. Olá, boa tarde. Obrigado. Para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, formação. Eu tenho 38 anos, sou de Recife, Pernambuco. Sou formado em administração de empresas, com pós-graduação em gestão de processos e projetos. E como surgiu o seu interesse por concurso público? Eu tinha uma antipatia com o serviço público há alguns anos atrás. Só queria saber de iniciativa privada, só queria saber... Crescer na iniciativa privada. E eu tive uma experiência de mais ou menos uns dois anos na Secretaria de Educação aqui do meu estado, com um cargo comissionado, que, apesar de ser comissionado, foi uma seleção que eu entrei e comecei a trabalhar com esse objeto público, com projetos na área pública, atendendo o público. Eu via muito o impacto daquilo nas pessoas. Era um impacto direto. Eu comecei a gostar muito da área pública. Toda a versão que eu tinha caiu por terra. O preconceito de que servidor não trabalha, que servidor não dá resultado. Enfim, isso daí foi completamente extinto nessa experiência. E, a partir daí, eu comecei a ver o concurso público como uma possibilidade. Certo. E aí, quando veio, então, a decisão de estudar para concurso? Olha, foi mais ou menos uns três anos depois dessa limpeza mental de que servidor não trabalha. Eu trabalhava numa consultoria na época e eu estava querendo dar uma estabilizada na minha vida, porque eu viajava, ganhava até bem, mas viajava muito. E eu pensei, não, eu vou fazer, ou eu vou abrir um negócio para ganhar muito dinheiro, ou eu vou estudar para concurso público, para dar uma estabilidade para a minha família. E aí, nessa encruzilhada, eu optei, não, primeiro eu vou fazer o serviço público e lá na frente, estudar para concurso, e lá na frente, se eu ainda tiver essa vontade, eu penso em empreender. Certo. Aí você resolveu estudar. E quando foi que você tomou essa decisão? Em que ano? Isso foi em 2017. Foi quando aqui no estado de Pernambuco teve o concurso do TCE Pernambuco e foi um caminhão que me atropelou. Não teve tempo para estudar, após. Eu tive seis meses para estudar, é pouco tempo para um concurso daquele tamanho, mas quando eu fui para a prova, eu achei que eu estava preparado. Foi um vexame. E aí, depois, como é que você mudou? Depois desse start no mundo dos concursos, fez essa prova, não deu certo, aí você decidiu continuar estudando e sabia que ia ser um projeto de médio a longo prazo, teria que se organizar para isso. Como é que você fez, então? Você definiu que iria conciliar com o trabalho ou que iria só estudar? Como você se organizou? Olha, eu nunca tive a opção de não trabalhar. Eu já era casado nessa época, tenho dois filhos. O meu filho mais novo agora, Henrique, ele não tinha nascido ainda, mas eu já tinha uma filha. E eu nunca tive essa opção de não trabalhar. Eu me organizava estudando de madrugada, praticamente cinco horas da manhã eu acordava, começava a estudar mais ou menos umas sete, até umas sete, depois só para um cliente. E à noite, quando eu voltava, eu estudava também, mais umas duas horas em média. E também aproveitava todo o tempo que eu tinha para estudar. Então, o horário do almoço, que antes era gasto com conversa, batendo papo, eu me isolava, não dizia para ninguém o que eu estava fazendo. Abri o meu notebook, ia lá ler um PDF, continuar uma aula. E para me organizar, eu usava o ciclo de estudos. Como você conheceu o Estratégia? Eu conheci o Estratégia na mesma época que eu perdi esse preconceito com o concurso público, que eu falei. Lá tinha muita gente concursada que já tinha estudado pelo material do Estratégia. E aí, quando eu comecei a perguntar como é que funcionava, então me apresentaram o material do Estratégia. Era um material, na época, que também era para o TCE Pernambuco, eu me lembro bem disso. E dela ter me dado esse material de bandeja, eu não sabia o que eu estava ganhando, mas ela me deu aquilo. E eu me lembro de ler aquilo e gostar muito. Eu já era leitor, eu já estudava muito. Então, eu tinha mais ou menos uma noção do que era um bom material, do que era um bom livro, com conteúdo, enfim. E aí, eu fiquei muito impressionado, porque, na minha visão, eu teria que ir para uma aula material ou uma videoaula. Eu não sabia ainda que existia um material de qualidade por PDF. Eu fiquei um pouco impressionado. Certo. E aí, você falou que estudava por ciclos, né? Então, quantas matérias, mais ou menos, você estudava por dia? No início, eu tentava equilibrar entre três e quatro matérias. E qual era o seu foco de estudos? Qual concurso você tinha em mente? Olha, no início, eu acho que como 99,9% dos concurseiros era a Receita Federal. Verdade. E aí, a Receita não saiu, não saía, não saía. E eu também comecei a conhecer um pouco mais do universo do concurso e comecei a entender que eu precisava de um foco e precisava ser alguma coisa que eu gostasse. E aí, eu comecei a me interessar muito pela área de controle. Eu tenho muita afinidade com a área de controle e com a área de gestão. Eu não olhei muito, ah, tem vaga, não tem vaga. Não, eu gosto disso. Eu vou estudar para isso e aí, com isso que eu quero trabalhar. Aí, você foi avançando. No início, era mais focado em teoria. Depois, menos teoria, mais questões. Foi assim o seu processo de estudo? No começo, era muita teoria. No começo, eu estudava muito por teoria. Eu não me preocupava muito com questão. Mas foi quando eu percebi que depois de fazer alguma... Eu não fiz muitas provas na minha trajetória. Mas, com as provas... Com as poucas experiências de provas que eu tive, eu percebi que a questão é fundamental. Não é só para fazer quando você chegar no final do seu PDF ou no final de um... Mas, o tempo todo, a questão deveria estar incluída. Então, no começo, era muita teoria e depois eu passei a equilibrar um pouco a depender do meu nível naquele assunto. Então, se eu tinha um nível muito raso naquilo, eu focava mais em teoria. Quando eu começava a avançar, eu fortalecia questões. Pós-edital, era questão, basicamente. E você tinha algum sistema de revisão? Fazia aquele ritmo de 24 horas, 7 dias, 30? Não, eu não fazia isso porque eu achava isso muito complicado para mim, confesso. Mas, eu revisava... O que eu fazia era o seguinte, eu tinha um ciclo de estudos em que eu lia aquele assunto todo e, depois de um tempo, dentro do meu próprio ciclo, eu revisava algumas marcações. Quando eu voltava para aquele grande tema, eu revisava algumas marcações. a gente tinha lá a revisar assunto tal. Aí, eu ia lá e revisava só as marcações que eu tinha feito. Mas, não era dentro desse tempo. Ah, 7 dias. Eu não conseguia fazer isso. Então, você lia o material em PDF e grifava. Você chegou a fazer também algum tipo de anotação, post-it ou algum tipo de resumo? Não, eu não fazia resumo. Eu fiz resumo muito no começo. Resumo escrito, mas aquilo ali, para mim, foi um desperdício muito grande de tempo. Eu não sei se alguém se beneficia muito daquilo, mas eu vi que eu não estava conseguindo avançar com a velocidade que eu queria. E aí, como foi o seu interesse pela CGU, quando surgiu esse interesse? Eu tinha muito interesse pela área de controle. Então, minha mãe, ela é técnica do TCU e eu conhecia alguns auditores do TCU. Eu sabia mais ou menos como era o trabalho e tinha muito interesse por essa área. Então, eu tinha interesse pelos TCEs, enfim. A CGU nunca foi, assim, o meu foco. Quando eu entrei no serviço... Eu sou servidor público hoje e quando eu entrei no serviço público foi quando eu comecei a conhecer melhor a CGU e entender a importância do trabalho deles. Aí, comecei também a me interessar. Olha, a área de controle, executivo, faz parte de um ciclo de gestão. É um trabalho bem interessante e isso começou a brilhar os meus olhos. Certo. E você fechou todo o edital? Para ser bem sincero, eu estudo já há algum tempo para a área de gestão e controle. Então, são assuntos muito correlatos. Então, é como se você estuda para um concurso, de certa forma, você está estudando para o outro também. Lógico que você vai ter que fazer algumas adaptações. Mas, para a CGU, eu não estudei especificamente. Eu só estudei os assuntos, revisei os assuntos por questão que eu não tinha nenhum contato. Mas os outros assuntos que eu já tinha contato, que eu já tinha alguma noção, eu não estudei. Por quê? Porque na época da CGU veio o TCS da Catarina. Foi mais ou menos na mesma época. Então, depois da prova, 20 dias depois, vinha a CGU. E, por isso, eu escolhi focar no TCS da Catarina. Eu fechei o editado do TCS da Catarina e não passei no TCS da Catarina. E foi aprovado na CGU. Que interessante, né? Não é o primeiro que diz isso, que estava focado em algum TCU, né? Outros estudaram só para o TCU e aí acabaram fazendo no CGU e passando na CGU, né? Então, é coisa que acontece. O concurseiro tem que se dedicar, tem que ter uma área. Você acredita que tem que ter um foco mesmo em área? Ou que é possível conciliar com vários concursos assim? Olha, eu acredito muito que é obrigatório ter um foco. Eu acredito que tem que ter, sim, um foco. Lógico que não pode ser uma coisa que seja restrita demais. Tem aquele cara que só quer aquilo, né? Ah, eu só quero o TCU. Isso daí eu não aconselharia. Estuda para o TCU que você vai estar estudando para os TCS, você vai estar estudando para a controladoria, você vai estar estudando para várias carreiras das agências reguladoras. Enfim, você vai estar preparado para muita coisa. Então, o foco não é TCU simplesmente, porque tem muito trabalho bom para fazer nessas outras áreas. É bom abrir um pouquinho o leque, mas também não demais a ponto de você perder o foco. Exato. E para a prova discursiva, você se preparou de que forma? Eu assinei um curso, eu já tinha assinado também com estratégia, eu fiz alguns cursos e fazia uma questão discursiva por semana e passava para a correção. Isso um pouco antes da prova, né? Mas depois que a gente aprende a estrutura da discursiva, né? É preciso entender o assunto, porque o que pontua mais na discursiva é o conteúdo. Não adianta você ter um português lindo, maravilhoso, ser um... Não é isso que a banca quer. Ela quer que você conheça do assunto e saiba estruturar, principalmente na área de controle, que normalmente é peça técnica. Então, foquei nisso. E, assim, o diferencial da discursiva é muito grande. E com vida social, você que é casado, tem filhos, como você fez para equilibrar tudo isso, né? Tem trabalho, tem estudo, tem as obrigações familiares, né? Eu tive fases, né? Eu estudei de, como eu disse, eu estudei de 2017 até o começo de 2022. Então, eu estudei por um período relativamente longo, de médio e longo prazo aí. Então, no começo, não tinha esse negócio de vida social, não. Era só estudar, não tinha amigo, não tinha saída, não tinha nada. Inclusive, assim, com a família, era o mínimo do mínimo também. E minha esposa entendeu, minha família entendeu. Depois, passando o tempo, depois que eu já tinha me tornado servidor, já tinha sido aprovado em um concurso, em outros concursos, e a minha situação já estava um pouco mais estável, eu comecei a... Acho que meu filho também, mais novo, nasceu, né? Eu comecei a equilibrar um pouco mais, porque já teve época de eu estar estudando com ele no braço aqui, dormindo, e ler o PDF. Aí, teve uma época que eu tive que dar um equilibrado. E como é que eu fazia isso? Eu comecei a seguir as recomendações, que é, olha, a estuda de segunda a sábado, guardo o domingo para descansar, enfim, comecei a dormir mais cedo, e o resultado acaba também vindo por conta disso, porque quando a gente abre mão do sono, a gente abre mão da memória. E no início, eu não entendia isso. Eu achava que quanto mais tempo eu estudasse, mais eu absorvei. E não é bem assim. E aí, quando você viu o seu nome na lista de aprovados, qual foi a sensação? Ah, é bom demais. É muito bom, é muito boa a sensação, principalmente porque eu não esperava. Eu não ia fazer essa prova. Minha esposa que disse, vai lá fazer. Porque a gente estava, ela quer uma vida mais tranquila, e eu queria um cargo público melhor. E aí, quando a gente foi pesquisar, Roraima não veio por acaso, não é supernambucano, mas Roraima, Boa Vista, quando a gente vai pesquisar, ele traz como se fosse um interior, uma coisa mais tranquila, um lugar mais tranquilo para morar. E aí, foi por isso que a gente colocou para lá. E aí, eu fiz a prova, assim, eu vou lá fazer, vou dar o meu melhor, mas por mim, eu ficava em casa. Eu vou lá, fui lá. Fiz a prova, fiz as discursivas. Quando saiu o resultado na objetiva, ficaram 16 pessoas na lista final, e eu estava em décimo. Ou seja, eu estava fora das vagas. E quando saiu o resultado da discursiva, eu fui para quinto. Eu subi para o quinto logo, colocação ali. Então, para mim, foi uma surpresa, que eu não imaginava. Eu conheço algumas pessoas que estavam na lista, gente muito fera, que eu imaginei que ia se dar muito bem na discursiva, que não foi. Então, estou muito feliz. E quando você olha o seu processo de estudos, o que foi mais difícil para você? Para mim, o mais difícil foi abrir mão de algumas oportunidades de negócio, abrir mão de crescimento profissional, de oportunidades reais e imediatas, pensando numa perspectiva de longo prazo. Isso foi complicado. Então, para a gente finalizar, qual mensagem você deixa para quem está nos acompanhando, quem também está nessa rotina de estudos, buscando alcançar o objetivo como você alcançou? Olha, vale a pena, vale muito a pena. Estudem, se dediquem. Tenham método de consistência, como eu gosto de dizer. Tem que ter método de consistência e não desistir isso. Não precisa ser gênio para passar em concurso público. É só se dedicar. Está certo. A gente agradece muito sua participação aqui conosco, Tiago. Compartilhando um pouco do seu processo de estudos para essa grande conquista na CGU. E a gente deseja todo sucesso para você. Tchau, Tiago. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista, deixe seu like e até a próxima. Tchau.